Mencionou, nessa discussão sobre o ativismo judicial, julgamentos emblemáticos que foram a plenário e uma decisão sua monocrática em relação aos venezuelanos, mas uma boa parte da crítica ao ativismo judicial, no caso do Supremo especificamente, se dá em relação ao que se chama de um excesso de decisões monocráticas em casos espinhosos, para dizer o mínimo. Também outros artifícios que são parte do regimento do Supremo, mas que são interpretados como abusos, de certa maneira, se é que se pode enxergar dessa maneira, como pedidos de vista, sem uma fundamentação que a sociedade talvez compreenda ou que as pessoas que estão envolvidas nas ações aceitem. Existem manipulação da pauta do tribunal, o Supremo já foi acusado, os presidentes supremos já foram acusados de manipular a pauta do tribunal para responder ao momento político ou ao momento de uma demanda da sociedade. O senhor não acha que existem, então, alguns erros ou alguns abusos que comprometem, de certa maneira, a imagem do tribunal também? Acho. Às vezes são exagerados, mas eu acho. E a gente, na vida, deve prestar atenção às críticas monocráticas fundadas e feitas por observadores honestos. E, portanto, eu acho, a crítica quanto às decisões monocráticas é fundada. Eu vou lhe dizer, no entanto, duas coisas sobre isso. A primeira, eu tenho uma proposta antiga que acho que o ministro Dias Toffoli, que em meio a muita dificuldade, muita turbulência, conduz bem o Supremo, eu acho que ele vai tocar essa agenda, que é acabar com a monocratização. A minha proposta é medida, a gente tem o que chama plenário virtual, que é onde você coloca decisões para todos votarem sem ser presencialmente. A minha proposta é toda decisão cautelar, toda decisão liminar deve ir imediatamente para o plenário virtual, para que em até cinco dias todos se manifestem pela confirmação ou não daquela cautelar concedida. Eu acho que isso acabaria, isso reinstitucionalizaria o Supremo. Eu proponho isso de longa data e acho que vai andar e vai diminuir essa crítica, que é uma crítica procedente, sobretudo nas questões institucionais delicadas. Eu acho, sim, que a gente deveria ter um mecanismo institucional de falar a uma só voz. Agora, a monocratização, Bruno, se deve, em grande parte, pelo volume de trabalho que a gente tem. Então, você, em plenário, você consegue julgar, plenário mesmo, sem ser lista, você consegue julgar 120, 150 processos por ano. O Supremo tem 50 mil processos, como é que você faz? Portanto, a monocratização é consequência, sobretudo, do volume no qual a gente trabalha. Eu também tenho propostas sobre isso, já formalizada. O Supremo não deve admitir mais recursos extraordinários, que é o principal volume de causas, não deve admitir mais do que possa julgar em um ano. Porque quando a gente admite um recurso extraordinário, mediante repercussão geral, você suspende todas as causas que estejam discutindo aquela tese jurídica. Portanto, se você leva três, quatro, cinco anos para julgar, você atravanca a justiça. De modo que colocar todas as medidas cautelares no plenário virtual e não admitir mais recursos do que sejamos capazes de julgar em um ano, você acaba com a monocratização. E acho que essa é uma crítica procedente, acho que a gente deve levar em conta e deve se reinstitucionalizar.